Quando você faz a gravação de um áudio para o seu vídeo, por melhor que seja o som, a acústica do ambiente onde você está ou do seu microfone, é comum que você precise passar esse áudio para um editor para fazer alguns pequenos ajustes e melhoria. Nessa videoaula eu vou passar uma dica de dois efeitos que você pode usar em um software gratuito, que é o Audacity, para que o seu áudio fique muito bom, melhore a qualidade e você pode ficar surpreso do quanto você consegue melhorar com um microfone, talvez até simples, um microfone barato. Olá, aqui é o Eduardo Gula e estou aqui para um vídeo da série 1 mês de vídeos do saladeaula.online. No mês de vídeos, diariamente, você vai receber um novo vídeo por 30 dias sobre diversos temas como Mudo para EAD, dicas para professores do ensino superior, planejamento e desenvolvimento de aplicativos e dicas para gravação de videoaulas. Ok pessoal, nessa videoaula de hoje eu vou abordar o software Audacity. O objetivo é mostrar para você como que você pode fazer para ter um áudio editado de maneira muito rápida e objetiva, e conseguir ter um bom resultado. Vou deixar uma dica aí desde o momento da gravação e dois ou três detalhezinhos para você fazer uma edição do teu áudio e conseguir um resultado muito bom, muito bacana aí para você poder usar nos seus vídeos. Bom, a primeira coisa é quando você abrir o teu Audacity, né, abriu, caiu aqui num projeto, Deu uma observada como que está a captação do volume do teu microfone. Então você pode vir aqui em gravar, veja como que está sendo feita a gravação, veja que está aqui o som está estourando, né, está muito alto. Então o que a gente precisa, eu preciso abaixar um pouco para que ele não perca a frequência. Então você, veja aqui ó, dessa maneira eu estou perdendo o dado, estou perdendo frequência, esse valor aqui dessa onda não pode chegar nunca no limite. Então o que a gente vai fazer é abaixar o volume, abaixar até que ele fique um pouco mais para baixo e não fique, né, dessa maneira aqui chegando até lá no limite. Então eu vou deixar dessa maneira aqui, está muito bom, ok. Pode ser o caso talvez de você não abaixar o volume, mas distanciar da boca. Aqui por exemplo, eu estou falando bem colado, então o áudio está estourando. Eu distancio um pouco o microfone e já ficou muito bom. Ok, está calibrado o volume. O que a gente vai fazer? Vamos criar um novo projeto. Aqui no antigo a gente descarta. E aí eu faço o início da gravação. E começo fazendo a gravação. Olá, meu nome é Eduardo, estou aqui fazendo uma gravação de teste. Vamos lá, vamos começar, enfim. E aí você vai demonstrando as suas funcionalidades, ou você vai falando, vai fazendo o que você quer fazer na sua aula, né, a demonstração que você quer. Terminou? Clica em parar. Algumas dicas, sempre procure deixar algum silêncio, algum trecho de silêncio no teu vídeo. Como eu deixei aqui no início. Então se você observar aqui. Começo fazendo a gravação. Ele tem um iniciozinho de silêncio. Por que isso? Esse silêncio é importante porque você observa que ele não é totalmente reto. Isso é um ruído que a gente vai tirar para tentar melhorar um pouco o áudio. E aí, vou até aumentar um pouquinho. Vamos ver se dá para ouvir o ruído. Começo fazendo a gravação. Olá, meu nome é Eduardo. Não sei se está dando para ouvir, mas tem um pequeno ruído ao fundo. Quando você fizer a sua gravação, você vai perceber. Lembrando que esse ruído, ele vai ser maior ainda, se você fizer a gravação com o microfone que já tem no notebook. Então a sugestão é, use um microfonezinho, um microfone de lapela, ou use um microfone daquele tipo que vem no seu celular. Enfim, qualquer microfone tende a ser melhor do que um microfone que já consta no, que já vem embutido no teu notebook. Então esses microfones vão ter uma qualidade bem superior aí mesmo. A edição que você pode fazer aqui, de maneira muito rápida, é o que? A gente vai primeiro remover o ruído, para tirar esse estalido que está aqui no áudio, e a gente vai aumentar um pouco a frequência para dar um ganho do volume e preencher um pouco mais. Hoje, então, nós estamos aqui com o áudio. Olá, meu nome é Eduardo, estou aqui fazendo uma gravação de... A gente vai tentar melhorar um pouco essa qualidade aqui. O que eu vou fazer, a primeira coisa é, pressiono Ctrl A, seleciono todo o meu intervalo de áudio, vou aqui em efeito, amplificar. Ele já me dá uma amplificação sugerida, essa amplificação vai ser sempre a máxima possível. Com a condição que não perca frequência. Então, por exemplo, eu vou querer o áudio a partir daqui. Então isso daqui, eu posso desprezar. Então vamos aqui, eu vou colocar 8,5. Geralmente, para o padrão de gravação que eu faço, eu coloco alguma coisa entre 8 e 10. Você vai fazer um teste, você vai perceber aí dentro do padrão do teu equipamento, o que é mais adequado. Como passou do limite que o Audacity me permitiu, eu preciso consentir com o corte do pico. Então, observa que eu perdi um pouco de áudio. 8,5 está muito. O que eu faço? Ctrl Z, volto lá, em amplificar. E eu vou colocar um pouco menos, vou colocar 7. Permitir o corte, mesma coisa. Ótimo, agora ficou melhor aqui. Teve um coisinho de nada, mas não vai atrapalhar não. Está muito bom. Segundo ponto é o que? Tentar remover o ruído. Como eu amplifiquei, também aumentei o ruído. Por isso que é importante deixar um trecho de silêncio no áudio. Eu vou pegar aqui um trecho de silêncio. Vou em efeito. Redução de ruído. Obter perfil do ruído. Clico novamente aqui, pressiono Ctrl A para selecionar todo o áudio. Então, primeiro, ele identificou o nível de ruído. Agora, eu pressiono Ctrl A para aplicar a remoção de ruído em todo o vídeo. E eu volto lá. Efeitos. Redução de ruído. E agora, eu vou em OK. Você observa como ficou bem mais linear, bem mais reto. A linha onde está o silêncio, ó. Antes e depois. Não sei se vai dar para ouvir, mas aqui é antes. E aqui é depois. Começo. Tá? Esses dois efeitos, tanto o de amplificar, quanto o de redução de ruído, são muito bons. Você pode usar tranquilamente no seu vídeo aí. Como eu tinha comentado, eu quero o áudio a partir daqui. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente selecionar esse trecho e deletar. Da mesma forma, vamos supor que eu quero até aqui o áudio. Faço a mesma coisa. Seleciono e deletar. Fiz dessa maneira. Tá pronto o meu áudio. Eu posso vir aqui em exportar áudio. E fazer exportação da forma que eu achar melhor. Tanto em Wave, MP3, o formato que eu desejar. Então, fica aí a dica de uma edição mínima, que você consegue fazer em questão de 3 minutinhos. E vai melhorar muito a qualidade do teu áudio. Vai melhorar muito a qualidade do teu vídeo final, quando você fizer a gravação. Ok? Qualquer dúvida. Precisando de dicas sobre algum outro efeito, algum outro detalhe sobre o Audacity. Manda um comentário. Vou ter prazer em estar vendo seus comentários e responder em novo vídeo ou até em um comentário. Ok? Grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri